Budismo de Nichiren Daishonin A vida é de fato uma série constante de acontecimentos inesperado. O importante é não ser perturbado por essas mudanças, mas usar a sabedoria para criar o resultado mais positivo. Essa flexibilidade e adaptalidade são um sinal de força genuína como ser humanos. Palavras do mestre Daisaku Ikeda Nam-myoho-ringekyo, Nam-myoho-ringekyo, Nam-myoho-ringekyo